Segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça decide que não é abusiva a coparticipação em plano de saúde nos casos de internação psiquiátrica superior a 30 dias por ano. A segunda sessão do STJ fixou a tese de que, nos contratos de planos de saúde, não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor a razão máxima de 50% do valor das despesas nos casos de internação superior a 30 dias por ano decorrente de transtornos psiquiátricos. O julgamento foi feito sobre o rito dos recursos especiais repetitivos. Com a fixação da tese, que confirma entendimento já pacificado no STJ, poderão ter andamento às ações semelhantes que estavam suspensas em todo o país e que agora poderão ser resolvidas com base no julgamento da segunda sessão. O relator dos recursos especiais, ministro Marco Busi, explicou que a operadora de saúde pode custear total ou parcialmente a assistência médica, hospitalar e odontológica de seus clientes e, de acordo com a Lei nº 9.656, de 1998, os contratos podem fixar à franquia os limites financeiros ou o percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário. Ainda, segundo o ministro Marco Busi, existe uma resolução normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar que prevê a possibilidade de os planos de saúde instituírem, nas hipóteses de internações psiquiátricas superiores a 30 dias por ano, o regime de coparticipação crescente ou não, porém limitado ao patamar máximo de 50% do valor contratado entre a operadora e o prestador de serviços de saúde. Para o ministro, essa medida não é abusiva porque é destinada à manutenção do equilíbrio entre as prestações e contraprestações que envolvem a gestão dos custos dos contratos de planos privados de saúde.